Hey guys, eu sou o Carvalho Viana e está começando mais um vídeo do meu canal. Vocês estão tranquilos? Vocês estão suados? Eu estou muito suado. E ontem, ontem eu andando pelo mercado, acabei tendo uma verdade ideia de poder fazer um título de gelatina. Como vocês estão vendo, essa gelatina tem aqui. Só que eu pensei assim, eu não vou fazer uma gelatina normal. Eu pensei em criar um mosaico de gelatina. É necessário ver que você está começando um mosaico. Como assim mosaico? Mosaico é combinando vários tipos de gelatina de vários sabores e colocando tudo junto para ver como é que fica. Só que para poder fazer isso, a gente tem que fazer a gelatina uma por uma. E também precisava de vários tipos de sabor e eu só consegui quatro tipos e nem fando a mesma massa. Mas tirando isso, eu acho que a gente vai tentar fazer o vídeo e eu acho que vai dar tudo certo. E agora eu vou lhe mostrar a parte do ingrediente que vai precisar para fazer esse tipo de mosaico. Vou precisar de... Seriam seis gelatinas, mas eu vou usar quatro gelatinas de sabores diferentes. E vou estar usando essa daqui, ó, gelatina incolour, que é... Gelatina incolour, né? Eu vou estar usando leite de coco, creme de leite, leite condensado. E também vai precisar também de uns instrumentos que é para colocar dentro. E água. A água vai ser, como a gente diz, a gente vai ter que colocar elas em partes... Não, tipo assim. Vai ter que colocar elas às vezes frias e às vezes quentes. Mas isso pode acontecer no vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Então, sem mais enrolação, vocês que estão se desligando agora, não desliguem. Não tire do vídeo agora. Assista até o final que você vai ver que vai ser uma experiência muito boa. E a comida, né, a gente não gosta de comida, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário aí. E se você quiser ver várias vezes como eu estou fazendo a comida aqui em casa, eu vou estar fazendo. Se você quiser que eu faça um instrumento diferente, eu vou estar tendo a fazer. É... Comentar aí embaixo. Então, vamos para o vídeo. Seguinte, pessoal. Agora vamos dar para cima do ingrediente. Vamos começar colocando aqui a gelatina. Adicionando nela. Agora eu tenho que colocar água, né, verde? E agora, pessoal, depois de dissolver, vamos adicionar água fria. Pessoal, agora eu fiz essa daqui. Vou colocar no recipiente. Vou fazer todas as outras. E quando todas estiverem prontas, vou botar com vocês aqui. Pessoal, eu já estou aqui com todas feitas. Então, eu, como que eu dirai, parecem todas em quartes. Mas, não são todas rurais. Mas, não são todas rurais. Tem uns aqui, é sabor silêncio, morango, limão. Tem muitos que parece que é de limão aqui, na verdade. Mas, são todas diferentes. E, espero que eu tenha um código bem louco. E, são coisas prontas. Eu vou colocar na verdadeira agora. E, quando elas ficam prontas, nós voltamos aqui com as outras feitas. E, vamos ver, eu vou tentar fazer o mosaico, né? Como eu disse no vídeo, é esse, né? É fazer o mosaico. Não só fazer o mosaico, mas fazer o mosaico. Agora, eu vou colocar tudo no frizz. Pega aqui a chapa delas. Vou colocar tudo no frizz, uma por uma. Beleza, pessoal. Agora, nós vamos fazer a gelatina em colô. Porque é sem sabor. E, para começar, nós temos que fazer agora. Nós temos que dissolver ela. O legal é dissolver ela com seis colheres de água morra. Tem que ser morra. Não pode ser nem quente e nem engelada. E agora, pessoal, vamos começar a mexer ela até dissolver toitinha. O pão inteiro. Pode adicionar aqui os ingredientes agora. Pode adicionar aqui. Você também vai... Leite de boca. E agora... A nossa gelatina. Vamos bater tudo. Vamos bater tudo. E... Depois adicionar. Que vai ficar aqui os ingredientes. Já batemos aqui a nossa... Gelatina... Incolor. Agora, vamos adicionar aqui a nossa... A nossa gelatina. Vamos ver se vai dar certo. Vou começar aqui. Vou começar aqui. Adicionar. Ela não é... É para elas não... 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 O que dizer? É para elas não ficarem baracadinhas e boninhas. Pessoal, aqui está a nossa gelatina. Já estão todos adicionando aqui dentro. Vamos estar adicionando agora esse daqui que a nossa gelatina encolou. Eu vou... Eu vou estar botando aqui e vou estar dando a misturada aqui para ver se... Se vai dar certo. O negócio aqui está bonito. Vou estar dando aqui a misturada aqui. Eu espero que elas não... Não... É como diz, não de manche. E o segredo é misturar elas bastante. Para não... Para elas ficarem... É... Bastante dividido. Gente... Já estamos aqui com a nossa... É... Gelatina. Vamos estar adicionando aqui na... Na forma. E antes de... Você colocar isso aqui na forma. Passar a água nela e tirar o excesso. Que é o essencial para ela não mudar. Vamos estar adicionando aqui rapidinho. Beleza? Espera que eu não der. Espero que eu não der. A gente tem que ficar tirando um pouquinho aqui. Que é para ela ficar bem... Bem igualzinha. Para depois ela sair com perfeição. Tudo pronto pessoal. Já está feita aqui a nossa... Gelatina... Colorida. Aliás. Colorida não. O nosso mosaico de geladinho. Eu vou estar levando na geladeira por duas horas. E... Quando ficar pronto. Eu volto com vocês. Duas horinhas pessoal. Já já nós voltamos. Pessoal. Já está pronto aqui o nosso mosaico de geladinho. Desculpa. Ontem. Hoje eu vou gravar. Por causa que acabou com a energia. Então. Agora. Manhã. Então. Eu vou estar tirando aqui. Para mostrar para vocês. Como que ficou. Vamos lá. Pessoal. Eu vou precisar de uma parte. Peguei a parte. Como que está fazendo aqui. Portando ao redor aqui todinho. Aqui ó. Pessoal. Tem que fazer aqui todo o processo. Agora eu vou estar tirando aqui. Lá. Nos. 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 Pratos. Galera. E. Não sei como é que ficou né. Espeito que a gente saiu. com essa maquilha aqui essa maquilha aqui que é pra ela poder esgrundar e e vai olha aí parece que ficou bonito ficou muito bonito aliás só que eu acabei fazendo alguma coisa errada aqui com a vaga acabou tirando o detalhe do nosso mosaico mas como vocês podem ver aqui as cores o branco aqui o verde, o rojo, o vermelho tá muito bonito tá lindo e como era tudo esperado eu já cortei muito pedaço aqui do bolo vamos lá vamos lá de gelatina e vamos tá provando ele aqui pra ver se o gosto realmente tá bom como todos os meus vídeos eu tenho que provar pra ver se ficou bom se ficou bom eu digo se ficou bom eu também falo então vamos lá ficou com um gosto assim é, vários sabores ao mesmo tempo mas ficou bom ficou com um gosto diferente e realmente tem vários sabores ao mesmo tempo você sente que a diferença aqui de cada sabor diferente na sua boca e o legal é que desmancha todo na boca fica tão bom que é uma coisinha boa na sua boca assim desmanchando tá muito bom pessoal esse foi mais um vídeo do meu canal se vocês gostaram se inscrevam no canal ajuda muito a gente a criar novos vídeos ajuda muito a eu me inspirar com vocês deixa o seu like aí se você gostou porque esse seu like ajuda muito o seu like é como se o meu irmão se você dissesse que quer mais vídeos quer assistir mais e também não esquece de comentar embaixo se você quer mais vídeos como esse e eu vou estar fazendo porque tanto há uma forma de fazer o melhor pra vocês e também eu queria pedir que assista meus vídeos anteriores que vai estar aí nos cards e essa receita se você quiser vai estar aí no link na descrição aí se você quiser saber como é que faz ela beleza um abraço pra vocês até a próxima falou e fui